Pessoal, a gente abriu aqui e assim, a gente tem muito que agradecer tudo que está acontecendo, principalmente a empresa Salsic, por todo esse carinho com a gente. Oi, Voanésio, oi, Caio, tudo bem com vocês? Nós, da Salsic Alimentos, desenvolvemos este kit especial, para que junto a sua família possam conhecer os nossos produtos, em especial nosso Pururuca, que é feito com 100% de pele suína. Esperamos que aprecie cada um dos nossos sabores. Somos uma empresa do interior de São Paulo, com mais de 30 anos de história, que vem a cada dia expandindo e levando cada uma das nossas delícias para os lares brasileiros. Trabalhamos para oferecer sempre os melhores produtos com a melhor qualidade. Com muito carinho, equipe Salsic.